A era da globalização terminou. Foi uma grande realidade na década passada, no final do século passado, trazendo enormes possibilidades dos países se encontrarem dentro de um livre comércio para poderem desenvolver melhor a sua capacidade produtiva interna e alcançarem uma produtividade através de mercados de outros países. Acontece que essa globalização tão desejável e desejada terminou em uma situação bastante confusa e difícil de dar continuidade. As grandes economias, como é o caso da economia americana e mesmo a nível de América Latina do Brasil, acabaram entrando nos acordos, dando o seu mercado para os exportadores de outros países, abrindo mão de um emprego dentro do seu próprio país para beneficiar acordos simpáticos à mídia, simpáticos aos países que desejavam de alguma maneira exportar, mas muito contrário ao interesse do próprio país. Já há dois anos que o mundo começa a se posicionar contra os acordos globais porque eles não satisfazem mais a necessidade de todos os países, menos ainda, como eu disse antes, aqueles que são grandes produtores. Chegamos à época dos acordos bilaterais. Brasil e Estados Unidos, assim como Estados Unidos e Chile, assim como Estados Unidos e Japão, estão fazendo acordos bilaterais em que os interesses dos países diretamente envolvidos sejam a pauta maior desses acordos. Nós temos que nos adaptar, temos que nos modernizar, temos que entender de que, na verdade, temos que fazer com que o Brasil e os Estados Unidos obtenham um acordo bilateral que atenda aos interesses de nós brasileiros e aos interesses dos americanos. Meu nome é Carlo Barbieri, sou presidente do Grupo Oxford, um grupo que tem já mais de 46 anos de existência, dos quais 29 nos Estados Unidos, e sempre está buscando ajudar os empresários a se internacionalizarem.